É 44-5-6, fulano da Silva, nesse dá pra confiar! 44-5-6, pra vereador 44-5-6, que eu vou votar 44-5-6, é fulano da Silva, nesse eu posso confiar 44-5-6, pra vereador 44-5-6, que eu vou votar 44-5-6, é fulano da Silva, nesse eu posso confiar Chegou na humildade, conquistou o povão Falando a verdade, ele é de coração O povo percebe quem é gente da gente Nesse dá pra confiar, pra cidade pra frente 44-5-6, pra vereador 44-5-6, que eu vou votar 44-5-6, é fulano da Silva, nesse eu posso confiar 44-5-6, pra vereador 44-5-6, que eu vou votar 44-5-6, é fulano da Silva, nesse eu posso confiar É fulano da Silva, nesse eu posso confiar